Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio? E nesse vídeo eu te contar que não, o Grêmio não está saindo da arena e não, o Grêmio não tem nenhuma possibilidade de jogar no Estádio Olímpico, presta atenção nesta palavra, jogar no Estádio Olímpico. Por que eu estou dizendo isso? Porque Josimar Farina, repórter da RBS, da RBS como um todo, né, Zero Hora, Engaúcha ZH, que é o site deles, que foi onde basicamente todo mundo leu a coluna, trouxe uma situação dizendo que, olha, existe essa possibilidade, existe uma chance, a diretoria gremista está dizendo. Mas a verdade é que a direção usou o termo hipótese remota, mas basicamente não há como. O Olímpico é mais uma garantia, um trunfo e quem sabe, se for o caso, um empreendimento que pode ajudar o Grêmio. Mas jogar naquele local é absolutamente impossível, inviável, não teria como. Gente, vamos lá. A situação é a seguinte, tá? Eu quero atualizar aqui a questão da arena e tudo que tem de novidade para que a galera mais ou menos possa entender. Resumidamente, saiu uma matéria na Zero Hora dizendo que, olha, existia a possibilidade, a direção do Grêmio está dizendo que sim. O presidente foi mais político e tal, foi educado, disse, olha, é uma hipótese remota, é uma situação que nós não concordamos, que nós não pensamos na verdade e tal. E basicamente, gente, o Olímpico hoje não tem a menor chance de ser reformado. Tu vai dizer assim, ah, mas vamos lá, para minimamente deixar em condições, a estrutura não aguenta, tá? Não tem como. Nós estamos falando de uma estrutura que lá atrás, em 2008, 2009, 2010, já se falava que estava muito precária, que faz 10 anos ou até mais que não tem nenhum tipo de manutenção. Então, assim, tu vai reformar ele para quê? Como? Talvez a única chance seria implodir tudo e construir um estádio do zero a partir dali. Mas com que dinheiro? Se construir um estádio custa 700 milhões de reais. Então, tira essa hipótese, afasta essa hipótese, ela não é uma hipótese viável, o Grêmio não vai voltar para lá. Bom, mas tu está perguntando por que do nada essa história? Tem uma novidade no processo todo. Isso porque um fundo de investimentos paulista foi lá e comprou parte da dívida da Arena com os bancos. Na época da construção, a OAS, que ficou responsável pela construção do local, ela fez três empréstimos, Banrisul, Santander e também Banco do Brasil. Um fundo de investimentos paulista chegou lá e comprou a dívida. Disse assim para o banco, ó, eu estou pagando a dívida, estou pagando a dívida e agora a OAS não te deve mais nada, nem para o Santander, nem para o Banco do Brasil. Eles pagaram a dívida nos dois bancos. E aí disse assim, agora eu, esse fundo de investidores, vou conversar com a OAS aqui, ela vai me acertar, mas a dívida da OAS para vocês não existe. E hoje é isso. A OAS tem duas dívidas referentes ao estádio. A primeira com o Banrisul e a segunda com esse fundo de investimentos. Aí tu vai dizer, o que esse fundo de investimentos ganha? É muito estranho, na verdade é muito complexo para a gente conseguir entender, é muito, nós não temos uma informação concreta. Mas basicamente era uma dívida que se fala em mais de 100 milhões de reais que eles pagaram coisa de 40 e quitaram a dívida com os dois bancos. Tu vai dizer, mas o banco vai fazer isso? É, várias vezes o banco faz isso até com pessoas físicas. Pô, não vou receber, está há mais de 10 anos assim nessa enrolação, me manda 40 milhões para cá e resolve essa questão. Foi isso que aconteceu. E eles pagaram. Agora, como que a OAS vai pagar essa dívida para esse fundo de investimentos? Eu não faço a menor ideia. E vamos combinar, não é... Para mim e para você não vai fazer diferença. Agora é uma dívida de uma construtora com fundo de investimentos e ponto. O fato é que a dívida com o banco da Arena está paga. E aí, hoje, a dívida da Arena, o que tem é com o Banco do Brasil. E claro, todas as obras de entorno do estádio que também precisam ser feitas. Mas aqui, a gente chega num segundo momento, que é... Para o torcedor, é bom entender o seguinte. Existem dois pontos na Arena. O primeiro, que é o imobiliário, que é o físico, que é a Arena mesmo, o concreto que está lá, o terreno. O terreno é do Grêmio, mas a construção e tudo mais. Então, ali existe uma parceria. Só que nessa parceria ficou estabelecido o seguinte. Que todo o patrimônio passa a ser do Grêmio a partir do momento que o Grêmio entrega as chaves do estádio Olímpico. Bom, mas então é só entregar. O presidente Fábio Koff, muito esperto e astuto, disse num aditivo do contrato. O Grêmio só entrega as chaves do Olímpico a partir do momento que tiver com todas as dívidas quitadas. Quando eles, por exemplo, quitarem todas as dívidas com o banco, ainda falta no mínimo mais o Banrisul, e agora tem esse fundo de investidores aí, e também toda a questão das obras do entorno. O Grêmio não vai entregar o Olímpico. É por isso que se diz que o Olímpico é uma garantia. Que diz assim, nós não vamos fazer a troca de chaves. Eles não vão ter o Olímpico enquanto não acontecer toda esta desoneração, toda esta situação. E aí, isso é uma parte. Mas, neste momento, essa segunda parte de patrimônio, de físico, de concreto, nem está sendo discutida pela gestão do presidente Alberto Guerra. Até tem uma possibilidade, mas não é isso que eles estão tentando. O que a direção do presidente Alberto Guerra está tentando desesperadamente é comprar a gestão do estádio. Ou seja, comprar o direito de gerir. É como se fosse um local, e a administração, na verdade, é um local físico, que o Grêmio é dono do terreno, e o terreno é do Grêmio. Há uma parceria no estádio físico concreto entre Grêmio e OAS, e passa a ser tudo o Grêmio se o Grêmio entregar o Olímpico. Mas, já te disse, o Grêmio não vai entregar enquanto existirem dívidas da construção. É uma das condições do negócio. E a gestão do estádio é toda da Arena. A gestão do estádio é toda da OAS. E o Grêmio quer comprar justamente essa gestão do estádio. O Grêmio faz propostas justamente para comprar essa gestão do estádio. Aí tu vai dizer, mas por que ele quer tanto gerir a Arena? Bom, o Grêmio quer tanto porque, assim, melhorar o serviço do jogo. Há muita reclamação, por exemplo, de pessoas de trabalho. Vamos lá, deixa eu tentar explicar aqui mais facilmente. Hoje, existem menos profissionais trabalhando no estádio do que o Grêmio considera ideal. E isso traz uma má qualidade para o serviço. Às vezes, tu não tem todo mundo nos seus lugares. Às vezes, fazem filas para entrar. Outra questão importante, o Grêmio gostaria de ter conforto, abrir antes o estádio para o seu torcedor entrar, ter uma experiência melhor. Isso envolve pagar mais para os tarefeiros, pagar hora extra para quem tem que trabalhar, contratar mais pessoas e tudo mais. E isso custa dinheiro, muito dinheiro. Porque para abrir um estádio de futebol, assim, num jogo normal, de gauchão, é mais de 100 mil. Num jogo final, é quase, cara, mais de meio milhão. Então, assim, nós estamos falando de muita grana envolvida. E isso os caras economizam. O Grêmio não teria essa preocupação. Aí tem, gerir o valor do ingresso, que para num gauchão não está 100 reais. E aí é meio absurdo. Cuidar de um gramado e ter um gramado decente. Não fazer, marcar shows em datas inapropriadas e tudo mais. Todas essas questões são propriedade dos caras. E o Grêmio não tem controle. E gerir te dá essa possibilidade. Ah, não vai dar lucro, mas o gramado custa tantos milhões. Velho, é um clube de futebol, tem que melhorar o gramado. Exploda-se. E os caras ficam rateando. Então, controlar o estádio não é por dinheiro. Não vai dar dinheiro. Mas vai dar esta questão para o Grêmio. E por isso que o Grêmio está tentando comprar. Mas daí tu diz, tá, mas por que não comprou? Porque os caras não querem vender. Eu vou simplificar assim. A OAS não quer vender. Ou se quer vender, quer valores irreais, quer propostas que não são plausíveis, quer coisas que não são boas. O presidente Romildo fez todas as tentativas e chegava na última hora, alguém dava para trás. E agora também. E a conclusão que se chega é, os caras não querem. De alguma maneira, eles estão conseguindo se dar bem com essa gestão do estádio. Alguma coisa eles estão tendo. Mas aí tu vai dizer, tá, mas então vai ser sempre assim para o resto da vida? Não. Isso é até 2033. O que significa que tem oito, quase nove anos ainda pela frente de parceria. Mas uma boa parte já foi, já avançamos em relação à parceria. Sim, daqui a nove anos, independente do que acontecer, a gestão vem para o Grêmio. A gestão vem para o clube. Não importa, eles têm direito de explorar por 20 anos. E por 20 anos, tudo que der de lucro e ou despesa vai ser desta gestora. Daqui a nove anos, vamos arredondar, dá oito e alguns quebrados, oito e meio basicamente já, né? A gestão vem toda para o Grêmio. Mas, Jotabê, por que o Grêmio quer comprar então se a gestão daqui a nove anos vem para o Grêmio? Cara, para antecipar, não precisa passar por esses constrangimentos de ter que pedir para treinar no seu estádio. E hoje o Grêmio tem que pedir para treinar no seu estádio. O Grêmio tem que pedir para trocar o gramado. O Grêmio tem que pedir para ter uma sensibilidade e colocar pessoas suficientes para um jogo do tamanho que a torcida gremista merece. Então, tudo isso. Mas é só uma antecipação. Daqui a nove anos, a gestão, de qualquer maneira, vem para o Grêmio. Ah, mas, Jotabê, e se tiver dívidas? As dívidas não são do clube. As dívidas são da OAS. Se tiver dívida com banco, com fundo monetário, com prefeitura, isso é deles. O Grêmio não tem nada a ver. O Grêmio só tem duas negociações. Primeiro, a gestão do estádio, que vem a ser do Grêmio daqui a nove anos, e eles querem antecipar. E o Grêmio tem a questão patrimonial, que o Grêmio diz assim, beleza, eu tenho o Olímpico. Eu só vou tirar o Olímpico a hora que tu resolver. E aí, por isso que o Grêmio, a gente volta para a matéria de Gaúcha ZH do repórter. Ah, mas e se não resolver? Bom, se os caras nunca mais resolverem daqui a nove anos, o Grêmio tem o Olímpico. Vende o Olímpico, quita as dívidas, resolvidas as situações, vende a área, faz um empreendimento, faz uma parceria com uma construtora, construtora constrói prédio, o Grêmio ganha muito dinheiro. Mas assim, reformar o Olímpico é impossível. Implodir o Olímpico e construir outro estádio, tu vai tirar 700 milhões da onde? Não tem como, tá? Então assim, isso esquece, tira de cabeça. O Olímpico é um trufo. Daqui a nove anos, se tudo seguir como está, a gestão vem para o Grêmio e a questão patrimonial e imobiliária, aí o Grêmio diz, olha, eu tenho o Olímpico, como trunfo para pagar todas essas questões aí. Mas cara, muita coisa ainda vai acontecer ao longo desses nove anos de parceria. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.